É isso aí, vai começar agora o segundo tempo do time de Marumbi que ganha por 6 a 1 do Moleque Travesso, na categoria sub-3. O Carninho da Cocari vai apitar o segundo tempo, o primeiro tempo foi o Cidinho que apitou, né Pongo? É isso aí, o Cidinho teve que sair porque ele está organizando um campeonato de sinuca em vários bares da cidade de Marumbi, então o Cidinho cedeu o espaço agora do segundo tempo, desse jogo sub-13, entre Jandar do Sul, Moleque Travesso e Marumbi. Então agora é o Carlinhos da Cocari que vai apitar realmente. Exatamente, Carlinhos da Cocari. Ele é esportista antigo aqui, né? É, ele é muito bom também. Ele gosta, ele adora. É, jogou bora há muito tempo, até Marumbi, nos principais times da cidade, jogou bora quando eu tinha time amador mesmo, que eu escutava jogos na Liga de Maringá, o Carlinhos da Cocari. E agora o Vinícius que falhou tremendamente no março, ele falhou no mínimo em 5 gols, Pongo? É, mas o goleirinho nosso lá de Jandar, ele está ainda em aprendizado. Está em aprendizado. Mas não justifica, porque um jovem tem que correr, né? É. O jovem tem toda a vitalidade, toda a saúde do mundo, ele tem que correr o primeiro tempo, o segundo tempo de jogo. Se não correr, não chega em lugar nenhum, porque a técnica é só no março. Tem que terraça, técnica, é os três juntos, né? É, os três juntos. Olha como é que bate redondinho o Marumbi. Bolinha redondinha. Jogador número 8, o Lucas Campos na bola. Esse é bom, hein? É um dos melhores jogadores, o Lucas Campos, que já fez os dois, três gols no jogo. Agora, na área, o time de Marumbi. Olha lá, já levou a vantagem, agora a bola saiu. Isso, não houve nada, não houve nada. Tiro de meta. Só tiro de meta. Carlinhos da Cocari marca tiro de meta para a equipe do moleque travesso. Tempo e pra cá, Pongo? É, segundo tempo, dois minutos. 6 a 1, Marumbi. Ah, isso. Esse é o Ponga. O Ponga da Sociedade Poeta Jandaense, o Ponga que já foi do IBGE, é do IBGE. Não, não, aposentei faz seis anos. Realmente, trabalhei 41 anos no IBGE. Não ia explicar. Ponga do IBGE, que eu digo o seguinte, também muito conhecido pelo Ponga do IBGE. Isso, isso. Hoje, já aposentado, tranquilo, só fazendo aquilo que mais gosta, que é administrando a Associação de Poeta Jandaense de Residência, e também participando dos eventos esportivos e sociais da cidade, no lado do sul e em toda a região. Correto. Correto. Agora, vai bater na bola outra vez. Toca lá. Abre lá na direita para o jogador não certo do Marumbi, que é o jogador Dudu. Dudu saiu com bola e tudo, né, Pongo? Saiu com bola e tudo. Agora, vai travesso aí, fazendo a revisão. É isso aí. Outra vez a molecada de Marumbi, que jogou o primeiro jogo na categoria 7.1, está com a gente aqui, todos eles. Se vocês quiserem, se vocês forem que tem celular, é claro, tem internet em casa, computador, é só acessar o site, tá? Jandai Online, aí vai aparecer um quadradinho de sal, vai subir nas imagens do site, vai ver um quadradinho de sal, vai subir nas imagens do site, vai ver um quadradinho de sal, vai ser escrito Poeta Jandaense. Aí vocês cliquem ali, aí depois vão entrar no link, que vocês vão ver o futebol, tá bom? Marumbi no ataque. Marumbi no ataque, a bola saiu no ataque. O goleiro saiu, preciso. Escanteio, né, Pongo? Escanteio. Isso. Então, beleza, molecada? Se você acessar o site que está gravado o jogo aqui no YouTube, é YouTube, Pongo? Isso, vai estar gravado, vai para o YouTube, mas é só clicar no link lá, na Sociedade dos Poetas Jandaense, dentro do Jandai Online, da primeira página do Jandai Online. Não, então gravou um pouco do primeiro jogo, e agora estão gravando todo esse jogo aqui da categoria sub-3. Mas gravou um pouco do jogo de vocês também, beleza? Beleza? Vocês entenderam então, né? Entra no Jandai Online, vai subindo assim mais o computador, né, passando assim mais, vai parecer assim uma, uma, é um círculo redondo, tá? Aí ela está escrito assim, a Sociedade dos Poetas Jandaense, você clica ali para entrar nos links, beleza? Isso aí. E divulgue o meu nome inteiro aí, tá? Fala aí, hein? Matheus. Hein, gurizada? Aí, fala para os seus amigos acessarem o site aqui, que tem o jogo de vocês, tá? E outro jogo, todas as pessoas vão vir aqui gravar o jogo. Né, Ponga? É, se Deus quiser. Toda coisa importante, mano, meu Ponga vai vir, eu venho para o Ponga, mesmo que seja música, aí o Ponga que entende mais de música aí, aí eu venho para o Ponga, ele fala da música, aí eu fico assim, né, Ponga? É isso aí. É. Vamos lá. Eu gosto muito de música, todas as músicas eu gosto. Ah, então dá aí para o Jandai lá. Mas só que eu não entendo, viu, Ponga? O negócio de música é assim, tipo, quando faz a primeira, quando faz a segunda, tem isso também na música. Tem também, tem, tem. Olha o moleque travesso no ataque. Já perdeu a bola. Perdeu. Agora, só para o campo de ataque, a equipe do Morumbi. Jogador número 9, que já fez também dois gols, sobe, que é o Lucas. E aí, o nome do munho, em cima dele, o jogador número 4. Parece um pouquinho mais de raça, agora, no time de moleque travesso. Tempo de ir para cá, Ponga? É, cinco minutos do segundo tempo, seis a um, Marumbi, em cima do moleque travesso, sub-13 de Jandai do Sul. Exatamente esse lance que o Ponga falou. Seis a um. Sempre lembrando que a equipe do Morumbi treina todos os dias, segunda a sexta, e a equipe do moleque travesso treina o sábio. A diferença está aí. Claro, e o treinador da equipe do moleque travesso, o Dino Liu, muito bom. A equipe, o treinador do moleque travesso, muito bom, que é o professor Sebastião. ele passou toda a instrução, mas o pessoal não está conseguindo desenvolver e cumprir as instruções em campo, não é, Ponga? Não, não está. Não está. Mas está bom. Mas está bom. O importante é participar do esporte. É claro que... E mais um gol? Mais um gol. Agora sete. Sete? Sete. É como se não tivesse goleiro no gol, viu, Ponga? É como se não tivesse goleiro. É. Todas as bolas que vai, passa. Essa, por exemplo... E foi o número três. Número três. Número três, então o jogador número... é Pedro. Pedro. Pedro, o número três faz o sétimo gol da equipe do Marumbi. Já vai ser, como dizem, uma goleada histórica. É, aos seis minutos do segundo tempo. Seis para a equipe do... Sete, né, Ponga? Sete. A um. Sete a um. Marumbi, sub-13. Sub-13. O goleiro nos esforços não é o mundo pegar a bola. Tem que pular na bola, correr na bola, pular na bola, tentar tirar de pé, de cabeça, porque não faz nenhuma coisa nenhuma. Simplesmente é o espectador... É, o professor Sebastião tem que arrumar um goleiro ou dar mais treinamento específico para esse que está aí. É, agora no campo de ataque a equipe do... Mas o jogador já vai com as mãos em cima das costas do jogador do Marumbi, mesmo assim não conseguiu levar vantagem. Agora, é uma remessa lateral para a equipe de Marumbi. Primeiro, aliás, segundo tempo de jogo. Sete para a equipe de Marumbi e um para a equipe do Marumbi. Tem bons jogadores ali, jogador número 10 de Marumbi. Eles passaram na primeira do Bahia, viu, é o Lucas. É, mas o Rafael, Rafael. Rafael, mas sabe o que acontece, Félix Silva? Sozinho, não tem condição. Não tem condição. Cada um na sua função e na função dele dá o quanto é recado, mas e os outros? Agora um pouco de... Mas estão chegando lá. Um pouco mais de raça no time do Moleque Travesso. Correto. Agora, outra vez, a corte de qualquer maneira o lateral da equipe do Moleque Travesso é a revista lateral para a equipe de Marumbi. Oponga, e hoje vai ser legal a tarde em São José, vai ser uma festa, né? Vai ser uma festa lá, viu, a partir das 14 horas, viu, Félix Silva? É, aspirante... Marumbiense. É, júnior marumbiense versus Vila Bonfino e Bonsenso. Aspirante. E a partida de fundo, Rio Bom, titulares, versus Patinhos de Borrazópolis. Estaremos lá desde as 14 horas, se Deus quiser. Isso, é isso aí. Nós estamos todos lá em São José hoje, se Deus quiser. Vai terminar o jogo aqui, nós vamos andar a almoçar e vamos para lá, né, Fonga? Opa, se Deus quiser. Olha lá. Segundo gol do Moleque Travesso. Sete a dois aí, ó. Sete a dois, jogador número 9, mas Travesso fez um gol até bonito, pelo sinal, né? É bonito. Um contra-ataque, né? Um contra-ataque, venceu o zagueiro e bateu forte. Aos oito minutos, sete a dois, o mesmo placar da partida preliminar, sub-11, que Jandata perdeu e está perdendo. Sete a dois. Coincidência ou não, sete a dois. Parecendo Brasil e Alemanha. Opa, a Dona Elisabeth, sua esposa, ela tem salão de beleza ainda ou não? Ah, sim, a Bete, a Luizabeth Cipriano da Silva, ela tem há 30 anos, mais de 30 anos, 35 anos, ela tem salão de beleza ali em cima do prédio do Mauro Rattori, o Jandar do Sul. perto da... Em cima da Ping Pong. Oh, essa lata é hoje? É, hoje ela, hoje, segunda-feira, não trabalha. Faz muitos anos que ela está nesse ponto, então? É, nesse ponto, há 35 anos só. Exatamente, que eu lembro que eu trabalhava na loja popular e... Do Saídio, você trabalhou na loja popular do Saídio. Já tinha seu ponto lá de... é cabeleireira, manicure, pedicure, é tudo, não é? É, não, menos cabeleireira, ela é manicure e pedicure e depilação, cera quente, rolon. Então, a Beth Cipriano. Na transmissão do jogo, você escreve pra mim o que é a... a profissão, manicure, pedicure... E depiladora. E depiladora, pra mim falar na transmissão, fazer uns conversagens de graça pra você lá, que você é, você é a dona Elisabeth, merece muito. Oh, obrigado, então. E outra coisa, viu, Félix Silva? É... É... Doutor Duardinho Vida Leal, à tarde, estará acompanhando nós na transmissão lá de São José. E agora o pênalti a favor do Marumbi. É... E gol. Agora oito. Oito. Oito para Marumbi, dois moleques pra cá. Mesmo o placar de onze? Não, agora, não, agora já passou um. Passou oito a dois. Oito a dois. Mas o placar, nós ganhamos de oito a dois. Nós ganhamos de oito a dois. Foi oito a dois? Então agora que empatou os placares. É... Ah, oito a dois na primeira partida, né, preliminar, subi onze, que nós não gravamos, viu pessoal? Não gravamos não. Só tiramos algumas fotos. A gente tirou as fotos, tá? Agora isso aqui, já gravamos. É, não gravamos porque nós chegamos, já tava faltando aí uns vinte minutos pra acabar, né? Viu, Félix? Isso mesmo. Mas essa partida aí de fundo, né, antes do almoço. Mas, 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 mas tá legal. Mas tá legal. Na próxima a gente grava os dois jogos. Se tiver três, a gente grava os três também. Grava os três também. É, memória a gente trouxe dois cartões de 32 gigas, byte, e bateria de cinco horas cada uma. São duas baterias também. São duas? Ah, mas eu tenho... E a vo... É não? Viu, Félix? E não falta disposição também, vontade. E é o importante. É o importante. É o importante. É isso aí. Sobe de cabeça, o time de Manubi no campo de ataque. Olha só. Muito bacana. Agora vai descendo outra vez, o time de Manubi por o campo de ataque. Se tornou uma festa, né, Félix? Nós estamos numa festa aqui. É, uma festa. Olha. O lateral para o Manubi. O Daniel tá aqui, o número cinco. O Jandaya. Exatamente. Agora o time de Manubi no campo de ataque. O jogador número seis, que é o Bruno. O Bruno tocou a bola para o campo de ataque. Olha lá, toca redondinho. O Pedro. O Pedro foi, mas falhou na jogada. Cortou a zaga do time no moleque travessa. Agora o Rafael na bola. Fisicamente, é... É muito bom, mas fisicamente um pouco falado. Agora o campo de ataque, agora pode sair o... O terceiro gol, se for puxar. Ainda não dá. Mas os que chutam melhor, não estão lá. Esse jogador que tocou a bola, o Guaduenzo, era um bom jogador, mas aqui não está rendendo nada. Viu, Palmeiras? É um bom jogador, esse é o Zé Zé Zé, mas não está muito bom. É, o número onze, né? É, não, o número onze, isso, isso, isso. Número onze do moleque travessa. É, ele tem panca de jogador, já tem pelo menos um andar e coisa. É isso aí. Já é importante isso aí. É, é o treze, é o treze que é o Enzo. Ah, o treze, eu falei onze é o treze, é verdade. Ele é bem pequenininho, mas joga... É, olha lá, deu um zoom aí, ele é o treze. É o treze. Por incrível que pareça, hoje não consegue nem chutar a bola pro gol. Ele é um bom jogador. Agora desce o time do Número Lípera do Campo do Caque, o jogador número oito, que era o Lucas Campos, a bola saiu. Não dominou o marumbiense. É, não conseguiu dominar. Tempo e pra cá, de jogo, Ponga. Olha, treze minutos, do segundo tempo, Marumbi, oito. Oh, terceiro gol, gol. A três. Oito a três. Eu ia falar oito a dois, mas é oito a três. Do jogador Enzo, aquele que nós falamos agora, Ponga, olha agora. Ó, vingou, falamos vingou. Valeu. Tempo e pra cá, Ponga. Olha, treze minutos, segundo tempo, oito a três, diminui o moleque travesso de Jandad Sul. Está perdendo para o Marumbi, sub-treze. Pelo menos esse não fica a zero agora, né, Ponga? Não, esse jogo não fica a zero a zero. Está oito a três. Oito a três. Agora dessa aí. Vai gostoso, meu, chuva, chuva, choveu aqui em Marumbi. Goals, choveu, goals. A tarde vai ser mais ou menos assim, lá na, em São José, pela rádio mais FM, 105.9. E moçada, a tarde, ó, vocês agorizados aqui, o Carlinhos da Cocaria Pitô, falta para o Marumbi. E foi falta mesmo. 105.9, ela pega no pontinho do rádio, eu vou estar narrando o jogo, mandando um alô pra vocês, toda hora, vou falar assim, um alô pra molecada, da escola de futebol de Marumbi. É isso? Não tinha uma escola, é isso mesmo? Então, não é louco, vocês vão narrar o jogo. No rádio, é rápido assim, desce para a porta direita, vai chegando a grande ar, o time de Marumbi, ele lançou na grande ar, afasta a zaga do time de Marumbi, bateu na bola, Marumbi subiu, desceu, a bola vai saindo, a revista lateral, não chega a sair, agora sim, vai sair jogando, saiu a bola na linha de fundão, agora saiu. Tempo e pra cá do jogo, Ponga, aqui no estádio de Marumbi. 14 minutos, 8 a 3, Marumbi, versus, Moleque Travesso, sub-13 de Andaya. Desce outra vez, equipe do Moleque Travesso, bateu na bola, é no lugar, aliás, Rafael na bola, lançou para o campo de ataque, vai Enzo na bola, vai primeiro, chegou Enzo, deu um chapéu na bola, agora vai Mateus na bola, outra vez, faz a jogada, tenta passar, passou pelo primeiro, chegou na grande ar, abriu na ponta esquerda, e a bola saiu, Ponga, é arremesso lateral. Para o Moleque Travesso. Que hora que vai ser o jogo mesmo? Moleque Travesso, o jogo de Marumbi, o jogo que eles vão transmitir pela rádio, é das quatro horas em diante, tá? Aí eu vou mandar um alô, alô para aquela rapaziada bonita, aquelas crianças bonitas, inteligentes, que jogam muita bola em Marumbi, lá, que nós tivemos de cedo lá com a equipe do Moleque Travesso. Eles são tão boas, a equipe do Moleque Travesso, a equipe de Marumbi, são tão boas que goleiou a equipe do Moleque Travesso, tanto no Sub-11, quanto também no Sub-3. É, né, oito a dois. Eu sei, eu chamo o Félix Silva, o rapaz aqui é o Ponga, o nome do Ponga, eu vou lembrar. Adiones, Adiones, olha o nome bonito, Adiones. Facebook. No Facebook. Acesse o Jandai Online que vocês devem conhecer, lá vocês vão encontrar o Alô. Eu sei o Jandai Online. Então, elas vão achar... Vai ter um link no rodapé às direitas, Sociedade dos Poetas Jandaenses. Beleza. E a tarde, né? E a tarde seremos lá em São José. Mandando um alô para a turma de Marumbi, né? Opa, sempre. Principalmente para essas crianças bonitas aqui da escola de futebol de Marumbi, né? É, opa. Vamos lá, vamos lá. Mas depois... Na grande hora, afasta a equipe do Marumbi, a gente se a bola vem no meio do Gramado, no jogador do moleque travesso. Ele tenta passar. Ele vai abrir para a primeira jogada. Perde para o jogador do Marumbi. Agora vai para o campo de ataque. Desceu. Escapou o atacante. Levou falta. Vai pintar. Vai pintar o ano no gol de novo goleiro. Entra na campanha de área. Gol! Da escola de Marumbi, jogador número 7. E quando a bola chutada por ele, Dudu tocou, né? Ele foi para marcar. 9 para a equipe de Marumbi. 3 para o moleque travesso. É isso aí, Ponga? É isso aí. Aos 16 minutos. Dá saída. No campo de ataque, o time do moleque travesso. Na bola agora, tentando sair jogando, o Enzo não conseguiu. Muito baixinho. A saque é muito alta. Desce outra vez para o campo de ataque. A equipe do Marumbi, passando lá pela direita, lançou para o campo de ataque. Vai correndo, sai o goleiro Vinícius, que falhou. Ele falou no mínimo em 7, 8 gols. Apenas um gol era indefensável. O goleiro teve culpa direta em 9 gols. Aliás, em 8 gols. 8 gols. Não é isso mesmo, Ponga? É isso mesmo. Pelo menos 8 gols ele teria que ter vitória. Isso. Por isso que está o placar de 9 a 3. O Marumbi. Se o goleiro fosse bom, o jogo estaria... Talvez uns 5. Agora uma falta para o típido o moleque travesso cobrar pela ponta esquerda, né, Ponga? Isso. Valeu. Adione Ponga. É. Adione Ponga. Isso. Esse é dos nossos. Esse é dos nossos. Esse gosta... O Ponga gosta de futebol, gosta de música, gosta de tudo que é alegria. Poesia. Então vai estar sempre com a gente durante todo o tempo, a vida toda, daqui para frente, no futebol, na música, nos eventos sociais da cidade, o Ponga vai estar lá. E nós vamos estar sempre lá no futebol junto com o Ponga também, porque a gente entende um pouquinho de futebol e vamos estar junto com o Ponga para fazer o barulho, né, Ponga? Opa. Olha o perigo, pode me dar em gol. Não defendeu! Gol, gol. Gol. O pênalti, 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 pênalti. Agora o pênalti vai a skip do Moleque Travesso cobrar. É, saiu o gol, mas não valeu, foi o pênalti. Não valeu, o gol não valeu. Lucas com a camisa nova. Só falta perder o pênalti, porque perde um goleado. Se fizer o gol, fica um pouco melhor. Vai Lucas, bateu, é gol. Gol. Da escola Moleque Travesso, Luca cobrando o pênalti de máxima. É quando o Luca bateu na bola e a bola bateu na rede e foi para marcar. Marobi, nove. Moleque Travesso, quatro pongas. Correto. Aos 18 minutos e 30 segundos, segundo tempo. O treinador deu uma dura danada no jogador, resolveu a parada. Já, já estamos perdendo. Nós somos meieiros. Aqui no norte do Paraná, a gente fala desse negócio de porcenteiro, meieiro, tercista. Então, nós estamos de meieiro. Nove a quatro. A Dioniponga. A Dioniponga aqui no futebol. Beleza. A Dioniponga fazendo aqui a comentária do jogo e a Silmage fazendo duas coisas. Cinegrafista e comentarista também. É isso, Luca? É isso aí, Félix Silva. Eu queria só também complementar o meu tempo de infância. Manda fala. Em Sandovalina, o Félix Silva. Estado de São Paulo. É, no estado de São Paulo, ali perto de Iperapózinho, Estrela do Norte, Tarabai. É, Sandovalina, pra quem não sabe, é a terra do... Zé Rainha. Do Zé Rainha, Movimento Sem Terra. Mas isso depois que eu saí de lá, viu? Lá nós não tínhamos esse negócio, não. Lá nós mandava... Nós prendíamos, matava um, deixava amarrado o outro pro outro dia. É, no meu tempo era assim. Olha lá, vai pintar, vai pintar. Vai pintar o goleiro. Agora, ainda tá na área o time moleque travessa. Na grande área. Poderia ter chutado. É só chutar. Porque no futebol, se não chutar, não faz gol. Né, Ponga? Não, é. Se não chutar, não sai gol. Você pode até entrar com o mal de tudo, mas é raríssima as vezes. Uma entrada mais dura, levou vantagem, agora sim. Vamos jogar nessa porra, mano. Moleque travessa, muita raça agora, se não quer. Muita raça, muita raça. A gente tem que reconhecer isso, viu, Ponga? Muita raça. Muita raça agora. Moleque travessa, muita raça. Olha lá, tá vendo? É assim. Passa com bater, né? Com os caras da batida. É igual nós falamos, né? Perder é do jogo. Agora, tem que lutar. Tem que lutar. E com lealdade, sem cometer pautas absurdas. Pautas normais, tudo bem. Futebol é contato físico, né? O legal não é... Mas que na escala de travessa é dois jogadores com o cabelo pintado, né? É, parecendo o time da Holanda, o time lá de 1974, né? Onde jogava o Raiká, jogava... Mas ficou bonito, ficou bonito. Não, ficou bonito. Ficou bonito. O cabelinho loiro ficou bonito. Não estamos criticando, não. Não, é, tá bonito. As meninas gostam. As meninas gostam. E fica diferente, né? Eu não sou muito fã, não, mas as meninas gostam. Não, não. Isso não. Vai lá, Johnny. Tem que ir pra cá? Olha o perigo. Pode pintar outro gol. É só de brai fazer pro gol. Vai lá. Não, defendeu por incrível que pareça. Pode pegar com a mão. Será que a porra? Aí sim. Valeu. A gente ainda se perde, né, Ponga? A gente ainda se perde no jogo. A gente se diverte. É, diverte, diverte. Porque a gente está acostumado a narrar na rádio totalmente diferente, né, Ponga? É. Mas agora com você, a gente vai aprender a narrar quando estivesse na televisão também. É lentamente. É isso aí. Agora, a tarde lá, eu Ponga que vai narrar o jogo. Ô, Félix Silva, só me confirma o número 14 do Manubi. É o Nhoinô? É o Nhoinô. Ah, o Nhoinô? É, aquele que... Da peneirada, ah. Da peneirada que vai para o Bahia no final do ano também. Olha aí, ó. Ele é pititico, mas é canela seca, hein? É, mas... Canela seca geralmente é bom, hein? É, mas tem um sub-13 muito bom aí que chama... Chama Lucas Campos, que deve ser filho do treinador, porque o sub-nome é igual. É, deve ser... Deve ser um treinador. Muito bom mesmo. Ah, é filho então do... Olha lá. Do Zé Campos. Nossa, também meu filho de oito anos pegaria essa. Mas valeu. Essa para o campo de ataque. Meu filho chama Rian, tem oito anos e quatro meses. É muito bonitinho, bacaninho, que nem vocês. Vocês vão gravar também, não é, tarde? Na tarde, São José. Se você... Se você vai levar, sei lá, fica pertinho da gente. Não está na arquibancada. Se você fica na arquibancada para vir mais narrar o jogo e gravar. Mas o aspirante lá, a categoria aspirante é o Ponga mesmo que vai narrar, porque eu tenho que ficar preparado para o próximo, não é, Ponga? É, é verdade. A gente vai... Aí é tudo com o Ponga, mas se eu precisar de levar uma aguinha para ele, um refrigerante, eu vou fazer com o maior prazer do mundo. É, vai estar junto lá, né? Estaremos juntos lá. É, só que o Ponga vai narrar o aspirante e eu o titular, não é, Ponga? É isso aí. E o Ponga vai dar palinho no titular também, por que não? O Ponga sabe tudo lá, não é, Ponga? É, mais ou menos, né? O Péle Silva, só complementando o meu raciocínio agora há pouco, quando eu morava lá na década de 60, em Sandovalina, eu saí de lá em 66, estudei a primeira série de ginásio em Pirapózinho. Exatamente. É, eu saí em 66 de Sandovalina. Aí, de Pirapózinho, em fevereiro de 67, mudei para Jandai do Sul. 50 anos? É, 50, exatamente, 50 anos. Jandai Sul. É, em Jandai. Muita amizade. Olha lá, aquele jogador, o Nonô. Olha o Nonô, o da Peneirada. Presta atenção. Vai para o Bahia, final do ano. Viu, tocou curtinho a bola, não erra o passe. É. É o diferencial... Ele tem um domínio de bola mesmo. Se for no gol, passa, não. Passou por cima. Era um tiro de longa distância. É o Nonô. Nonô. Fica olhando o Nonô, presta atenção, Ponga. É, estou dando um zoom nele aqui, olha. Também tem um zoom nele. Traz ele pertinho da câmera aí. É, é o 10. É o 10. Não, o 14, é o 14. Ele é pequenininho. É, o 14. O número é maior que ele, viu? O número é maior que ele. No meio dos grandes, ele conseguiu ganhar de cabeça, você viu? Olha lá, agora uma falta da equipe do moleque travesso. Mas está gostoso. É, é o Félix Silva aí. É o Carlinhos da Cocari que está pitando, né? É o Carlinhos da Cocari no segundo tempo. É, o Cidinho foi mexer com o campeonato de sinuca. Exatamente. O Félix Silva, então é o seguinte. E daí? Completando pela segunda vez o raciocínio, quando a gente jogava, até essa piazada aí pode, vão testemunhar o que eu vou falar. Que posição você jogou? Quando a gente, não, eu era back central e às vezes de goleiro. De goleiro? É, eu bati, escantei e ia lá na área cabecear para o gol. E fazia o gol. É, eu bati, escantei e fazia o gol de cabeça. Comigo era assim. Olha, boa defesa do nosso goleiro lá, hein? Até o goleiro resolveu jogar agora, mas é uma bola difícil. Quando o cara acerta, nós temos que reconhecer, né? Jogou muita bola agora o goleiro, definiu duas bolas perigosíssimas. Coisa que ele não fez durante o jogo, ele fez tudo agora. É isso aí. Agora vai, moleque cabeça, é Enzo? É Enzo? É, Enzo correndo lá pela ponta esquerda. Mas está sozinho lá, contra quatro, três, depois mais um. Agora caiu. Fica difícil, fica difícil. Sozinho. Aí, agora desce para o campo de ataque a equipe de Marumbi. Jogador com a quatro, me parece, que é o jogador BB. BB, não, BB mesmo. BB descendo para o campo de ataque. Agora aqui o número seis, que é o jogador Bruno. Agora, vai ganhar na corrida, a gente vai fazer o quarto gol. Não, errou. Errou não, a bola saiu lá para o outro lado. Nem chegou a sair. Vai cruzar, cruzou. Outra vez a bola no campo de ataque. Vai ser cobrado o escanteio para a equipe de Marumbi. Eu vou falar como se estivesse na sub-rádio, mas FM 105.9 escanteio para a equipe da Marumbi se cobrar. O tempo passa, tempo e para a cara de jogo, punga. 25 minutos, segundo tempo. Moleque Travesso, nove. Aliás, escola, Marumbi. E quatro. Marumbi, esse nove. Moleque Travesso de Jandaia, quatro. Quatro. Na grande área. Sai jogando a equipe do Moleque Travesso. Nove para Marumbi. Quatro para a equipe do Moleque Travesso. Jogador Matheus, número nove. Tempo a jogada e desce para a ponta direita como se fosse um poteiro passando pela intermediária. Que eu vejo o chamado. Desceu, desceu. Prensado. Prensou em a bola. Saiu a remeça lateral para a equipe do Moleque Travesso cobrar. O tempo passa. Tempo e para a carcão é de jogo. 26 minutos, Félix Silva. Nove, Marumbi. Quatro, Jandaia. Moleque Travesso. Isso mesmo. Nove para o Marumbi. Quatro para o Moleque Travesso. Outra vez na bola. No eninho número 11, que é o Rian. Rian descendo para o campo de ataque. Já perdeu a bola para a equipe de Marumbi. Este é o site do Ponga. O Facebook mais conhecido da cidade. Entre no Jandai Online. Clica ali em Poeta Jandaense. E você fica muito bem informado. Outra vez subindo para o campo de ataque da equipe de Marumbi. Passando pela linha que é de gramado. Vai correndo, correndo o time de Marumbi. Tocou no campo de ataque. Se falhar o jogador, vai ser fogo. Não falhou o jogador. Pequenininho o jogador. Se passar, é fogo. Já na grande área. Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Lucas na bola. Toca a bola agora para o 16. Da equipe do Moleque Travesso. Camisa 16 subindo para o campo de ataque. Nove para o Marumbi. Quatro para a equipe do Moleque Travesso. Despacha para o campo de ataque. Afasta. Falhou o jogador da equipe do Moleque Travesso. Salve para o Enzo. Enzo da equipe do Moleque Travesso. Vai lá em fundo, como se fosse um ponteiro. E qual é a bola? Ele espera a colocação do jogador. Lentamente, lentamente, não chega ninguém. Ele tenta fazer uma jogada bizonhamente. Vai lá, prendendo a bola. Vai indo, vai indo, vai voltando para o campo de defesa. Como é que pode ir? É, está perdendo. A melhor defesa é o ataque. Já dizia o filósofo contemporâneo. Pela terceira vez e última, Félix. Quando nós jogávamos lá em Santa Valena. Era cinco vira e dez acaba. Às vezes nós tratávamos dez vira e vinte acaba. Entendeu? Então, tem vezes que nós começávamos a jogar quatro horas da tarde. Nós íamos até meia-noite jogando bola. É, com lua, com geada, com chuva. Era tratado. Dez vira e vinte acaba. Agora não. Agora é trinta e cinco por trinta e cinco. Quarenta e cinco por quarenta e cinco. E vai moendo, vai moendo. O jogo vai moendo. É isso aí, Félix Silva. São Dorvalina, ela fica na região do Vale do Paranapanema? É, da Alto Sorocabana. Aqui fica no sul. No Vale do Paranapanema? No Vale do Paranapanema aqui. É, sul de São Paulo. Beleza. Não, mas está quase acabando. Vinte e oito minutos. Falta dois. Tá, falta dois. Falta dois. Vai. Descendo para o campo de ataque, a equipe de Marumi. Nove para o Marumi, quatro moleque travesso de Jornal do Sul. Agora no campo de ataque. Ele puxou para a perna direita, bateu para o gol. Agora voltou, olha o perigo, vai pintar o gol. Não, ainda não. Agora bateu para fora. Bola no travessão, você viu? Que chute do marumbiense? Avisa o Carlinho que falta dois minutos, um minuto e meio. Um minuto e meio para terminar o jogo. Ele mandou que nós marcássemos o tempo. Desce outra vez para o campo de ataque. A equipe do moleque travesso. Agora outra vez. A equipe do moleque travesso tentando defender a bola. Fatalmente boa jogada do jogador de Marumi. Dá um chapéu no jogador. Volta a bola. Agora o time do moleque travesso, o José bate na bola. O Rian também. Agora a bola sobra outra vez para a equipe do moleque travesso. A bola subindo para o campo de ataque. Vai, outra vez. Está quase dando tempo já, não é, Ponga? É, falta um minuto. Terminar com 30, porque não tem condição de empatar mais. 9 a 4, meieiro. E nós temos um compromisso à tarde importante, não é? Também. E houve uma falta lá um pouco violenta pelo moleque travesso. E o juiz já divertiu com outra dessas para o jogo. Porque é jogo amistoso, é treinamento. Nada de machucar um coleguinha. Mas no jogo lá, na atarração do jogo à tarde, Ponga, nós vamos falar desse jogo aqui também. Vamos falar, sim. Opa, vamos falar das goleadas. 8 a 2, né? O primeiro jogo do Sub-11 foi 8 a 2. Agora está 9 a 4. A gente não vai justificar, não. Não vai justificar porque o time de Marumi é muito bom. A gente vai justificar que é uma escola que treina diariamente. Vamos elogiar os dois times, na realidade. Viu, Pélix? Nós só treinamos um dia, né? Eles treinam todo dia. É sol, é chuva, é geada. Eles estão aí das 4 às 6 da tarde, né? O marumbiense. E o Jandaias só no sábado. Carlinho! É isso aí. Agora desce outra vez para o campo de ataque. Termina o jogo. 9 para o Marumbi. 4, moleque travesso. Ponga seus comentários finais. É isso aí, Pélix Silva. Muito importante esse jogo. Foi bem disputado, né? Na lealdade, na bola. E o moleque travesso realmente vai ser melhor orientado, melhor treinado pelo professor Sebastião de Oliveira. O Carlinho Silva, o Carlinho da Cocari apitou o segundo tempo no lugar do Sidinho. O Zé Campos ali, cumprimentando o Juizão, né? O Carlinho da Cocari, o Pélix Silva também. Vai narrar a tarde titulares futebol amador. Segundo semifinal, lá em São José, distrito de Jandaias. Entre o Patinhos de Borrasobos e o Rio Bom, da cidade de Rubom. É isso aí, Pélix Silva. Vamos! Tchau!